E hoje acontece o primeiro jogo que marca a reabertura da Arena Pantanal. E por este motivo, as ruas que ficam no entorno do estádio serão interditadas. Quem traz mais informações é a repórter Camila Paulino. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham a transmissão do RDTV. É isso mesmo. Hoje, a partir das 17 horas, as ruas do entorno da Arena Pantanal devem ser interditadas. Para falar sobre este assunto, eu converso com o secretário adjunto de Trânsito e Transporte Urbano de Cuiabá. Bom dia, Tiago. Por que dessas intervenções e como que serão essas intervenções? Bom dia. Para garantir um pouco mais de tranquilidade para os moradores, mobilidade, segurança e facilitar o deslocamento dos torcedores, nós criamos toda uma operação diferenciada, especial, tanto no que diz respeito ao trânsito, quanto no que diz respeito ao transporte para o evento de hoje. A partir das 17 horas, nós iremos realizar os trancamentos de todo o entorno imediato da Arena Pantanal. Não haverá circulação de veículos nas vias principais, Avenida Agrícola Paz de Barros, Rua Traçaia, Rua Oír de Castilho e Rua Professor Ranufo Paz de Barros. Nós orientamos os condutores também a não estacionarem, porque será proibido o estacionamento nas ruas que compreendem o entorno imediato da Arena Pantanal. Todos os moradores que compreendem esse entorno já foram devidamente cadastrados e credenciados pelo Comitê ProCopa da Prefeitura de Cuiabá. Uma equipe especializada pela Secopa, juntamente com esse comitê, na semana passada, visitou casa a casa, residência por residência, orientando esses moradores, fornecendo a eles esse adesivo com os dizeres acesso morador, porque somente eles, devidamente credenciados, poderão ultrapassar essas barreiras. O acesso à Policlínica se dará pela Miguel Sutil, Rua da Paz, que é a rua atrás da Feira do Verdão, e Rua da Saudade, que é a rua lateral a essa Policlínica. Em relação aos torcedores, nós orientamos eles para que busquem um bolsão de estacionamento na Acrimat, que foi uma intermediação feita pela Secopa junto à Acrimat, lá será ofertado entre 4 a 5 mil vagas de estacionamento, e a SMTU ofertará linhas especiais de ônibus para esse torcedor se deslocar da Acrimat para a Arena Pantanal. Além disso, teremos também linhas especiais de ônibus saindo da região central da cidade, dois pontos de concentração, Praça Alencastro e Praça Bispo Dom José. E além disso, também, o serviço de táxi com dois grandes bolsões de estacionamento, na Avenida 8 de Abril e na Rua Lima Avelino. Para esse torcedor que vai utilizar esse transporte coletivo, nesses locais de concentração, terão vendedores, a MTU disponibilizará suas cabines com pontos de venda, esse torcedor vai adquirir esse bilhete, num custo de R$ 2,80, que é o valor da tarifa, e nós orientamos eles para que adquirem tanto a tarifa, o bilhete de ida, quanto o bilhete de volta, para facilitar aí o retorno, o deslocamento desses torcedores. O custo do estacionamento na Acrimat, ele será de R$ 15,00. Então, quem deixar na Acrimat R$ 15,00 mais R$ 5,60 do translado que será ofertado pelo transporte coletivo. A gente orienta os torcedores, de uma maneira geral, as pessoas que irão prestigiar o evento de hoje, que realmente não venham de veículo. Caso, porventura, vierem, que reúnam seus amigos, seus familiares, e elejam um veículo apenas, justamente para a gente garantir um pouco mais de mobilidade. Por isso, a gente pede para que todos busquem o transporte coletivo, o serviço de táxi, para que a gente possa ter mobilidade, segurança, comodidade, tranquilidade, não só para os torcedores, como para os moradores do entorno da arena. Seria muito difícil para nós administrar 20 mil veículos chegando num ponto comum, que será, no caso, a Arena Pantanal. Então, por isso, a gente orienta essa busca, ou pelo transporte coletivo, ou pelo serviço de táxi. Muito obrigada, tenha um bom dia. Lembrando que até uma hora da manhã, a Prefeitura garante a retirada dessas interdições. Camila Paulino, para o RDTV.